Oi, meninas! Meninas, eu vim reagir a um vídeo da Lene, tá? Eu tô até um pouco orgulhosa, assim, de ela vir aqui pra minha cidade. Uma cidade maravilhosa, uma cidade cheia de empregos, tá? Tem as suas... assim, os seus problemas, como toda cidade tem, né? Pegamos um prefeito, eu acho que é prefeito, eu não tava aqui quando ele tava, né? Mas o pessoal reclamava bastante, mas agora parece que pararam de reclamar ou não, não sei, eu não acompanho política. Mas, assim, o clima da cidade, assim, é muito bom, assim. Não se preocupe, Lene, que aqui não tem fofoqueiro. Aqui cada um cuida da sua vida. Violência tem como um todo lugar, mas agora tá até um pouco mais calmo, esses tempos aí estavam um pouco mais difíceis. Sobre roubos, assim, em casas, assim, tá? Ótimo! Até esse dia eu coloquei a minha ferramenta do meu marido tudo dentro de casa, né? Daí eu pensei que eu vou botar lá pra fora, aqui ninguém rouba, porque onde tem os lugares, assim, já tá escrito lá, ó, que no beco não pode roubar, entendeu? Então, assim, tá bem calmo, assim, a cidade, sabe? Eu, assim, do meu ver, né? Porque antigamente era... o pessoal roubava muito nas casas, tá? Então, assim, tá ótimo pra viver aqui. É... tem, ó, a semana passada deu dois dias muito frio, muito frio, muito frio, muito frio. E acho que ela chegou, acho que foi bem na... no último dia que deu muito frio, assim. Mas agora já tá gostoso, já tô, ó, já tô sem manga, já tá gostoso. É... então, assim, eu... eu... eu senti a Lênia, assim, um pouco... sabe quando a gente tá lutando? Eu sinto a Lênia, assim, muito família, ela tem vontade, é... ela tem vontade... ela sente falta, eu acho, da mãe dela, eu acho que ela sente falta das irmãs dela, principalmente da dona Rúbia, eu acho que ela sente falta, entendeu? É... da sobrinha, eu acho que ela é muito família, ela acha que ela tem essa tristeza de não ter uma família perto, que ela... ela já falou uma vez, numa live, que ela é muito família, né? Mas, é... quando a pessoa luta com... com pessoas, assim, com esse negócio de... de drogas, a pessoa fica um pouco, é... assim, desesperada, entendeu? Quer fugir, quer fugir, quer fugir, quer fugir... e... não quer ficar perto, porque não aguenta, não consegue ajudar, entendeu? E se é que mesmo que tá rolando aí na internet, essas pessoas falando aí desse tal de compacto pra todo mundo aí, ela deve tá vendo coisarada e ela não pode falar, ela quer se afastar pra nem ver, entendeu? Então... eu a senti ela, assim, é bastante... eu a senti ela triste, assim, no negócio ali, entendeu? É... pra... tipo, ela tá querendo fugir, entendeu? Porque quem que vai sair da casa, né? Confortável... confortável pra ela, né? Ali... pra muitos também que não tem uma casa, né? E vai vir trabalhar de caixa. Quem? Ninguém! Meninas, eu vou... eu vou reagir nesse vídeo, mas eu vou parar ele, porque eu quero falar tudo o que eu penso, tá? Aí, ela disse que vai fazer um vídeo pra falar com o pessoal, mas a internet tava ruim, e eu quero dizer pra ela, né, Nenny, que aqui a internet é boa, tá? Tipo, a minha... a minha internet é da Oi, então, assim, a minha internet tem... a minha internet é ruim pra subir vídeo, mas pra descer vídeo é boa, entendeu? É... pra... pra... WhatsApp é... WhatsApp é qualquer que a internetzinha tá bom, né? Assim, não, né? Tem que ter um pouquinho... Mas aqui em Joinville a internet não é ruim não, tá? Nem quando chove acaba a internet. Não, é boa a internet aqui, mas tem que ter uma internet boa, né? De boa qualidade, tá? Então, ela já tá reclamando da internet, né? Que ela não fez vídeos... Olha, menina... Não vou fazer mais live pra vocês, tá? Vou ter com o seu olho. Aí, ela... Tá, reclamou da internet, né? E... E daí, ela disse que quer fazer uma mudança. Aqui, ela disse que tem muitas coisas lindas pra mostrar pra vocês. Quero dizer, Nenny, que aqui é um lugar lindo. Aqui é a cidade das flores, a cidade da bicicleta, a cidade do Bolshoi, a cidade da natureza. Lene, tem lá no Quiriri, tem uma... Eu já fiz um vídeo lá, tá aqui. Eu vou deixar até na minha comunidade depois. É... a gente vai assim, sobe... Vai um... é uma... Rural... uma... Como que fala? Não sei o que rural, sabe? Daí, a gente sobe lá em cima, assim. Se tu visse a natureza, assim, é maravilhosa. Tu sobe lá... Tu não sobe muito, assim. Mas tu sobe num... Num... Num lugar lá que tu consegue ver as montanhas, assim. Tu vê a glória de Deus. Tu sente a presença de Deus lá. Eu fui lá e eu filmei pra vocês. Eu gostaria muito, Lene, que tu fosse lá. Porque eu... Assim, muitas pessoas não conseguiram ver aquilo lá. Aquela maravilha lá. Mas eu sei que tu pode ir lá. E tu pode mostrar aquilo lá pros teus... Sei lá, 10 mil pessoas. Já tava maravilhosa. Tem também a cachoeira lá. Que eu mostro aqui também no meu vídeo. Lindo, 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 lindo. Tem muitos lugares aqui, tá? E aqui é muito bom pra emprego também, tá bom? Ela fala que tem vontade de morar... Sair do rio das outras, né? Eu tenho quase certeza por causa que... É... De isso, entendeu? De ver a família se desunindo. Se perdendo. Que é a única família que ela tinha lá, entendeu? Eu sinto ela um pouco triste, sabe? Ai, minha... Eu sou obrigada dos ISOCs porque eu não consigo me enxergar. Daí parece que eu fico vesga. Daí ela disse que ela tem vontade. Então ela veio pra cá pra procurar umas kitnets, umas caças, pra alugar. Será que ela dá conta? Com certeza que tu dá conta, Lene. Para de ser boba. Lene, aqui se tu... É... Se tu ficar aqui mesmo e começar a procurar, é... Tipo... Collab com lojas, com mercado, com alguma coisa. Com certeza tu vai viver bem, entendeu? Aqui também tem youtuber famoso, sabia? Tem uma mulher aqui que tem mais... Tem acho que uns 300 agora. Tinha 200, mas agora acho que tem uns 300 mil. Entendeu? E ela tá crescendo muito. E ela faz... Eu não sei o nome dela agora, mas ela faz... Festas. Festas. Entendeu? Então é igual tu, assim, que fazia lá no Rio das Ustras. Ela faz aqui. Só que aqui ela tem muito, entendeu? É... Inscrito. Então aqui também tem youtuber famoso, tá? Não é só lá no Rio das Ustras, não. Eu fui dar uma olhada aqui, tem muitos. Não tem poucos, não. E todos eles tem Collab, coisa assim. Então aqui tu vai conseguir uma casinha... É... Uma... Uma kitnet aqui é um salário. Menos que um salário. 500 reais. Entendeu? Para tu que quer um lugar pequeno para morar. Entendeu? Eu até achei engraçado. Assim, ela dá uma... Ela é meio... Eu acho que... Ela ganha um salário bom, meninas. Eu tenho certeza que ela ganha um salário bom. Ela... As visualizações dela tem tempo que é boa, entendeu? Ela... Se ela... Como eles são tudo, assim, mão fechada, eles não vão gastar tudo o dinheiro deles, assim. Eles têm sempre uma economia. Senão ela não ia viajar tanto, né? Ela falou que a amiga dela vai mostrar para ela os bairros, né? Eu queria dizer, Lenin, que aqui tem uns dois ou três bairros, assim, meio perigosos, sabe? Assim... Mas o... A cidade é grande. A cidade acho que é... Não sei que tamanho, assim, de tão grande que é. Então, assim, tem bairros maravilhosos. Bairro de gente que tem. Bairro de gente que não tem. Bairro de... De médio, entendeu? Então, assim, é... Aqui é o lugar. Aqui tem muito emprego mesmo, como a tua amiga falou. Tem muito emprego aqui, entendeu? Só que eu acho que tu não ia e precisa nem trabalhar, porque tu tem um canal bom, um canal de sucesso. Tu tem uma... Uma... Como diz a Giza? Uma... Como é que ela fala? Tipo... Tu é uma pessoa de respeito na plataforma, entendeu? Então, as pessoas vão te respeitar, com certeza, aqui, entendeu? É... Eu acho que tu tá dando uma chorada, tá? Porque eu acho que tu não tem necessidade. Tu vai pagar um aluguel, eu acho que isso tu consegue. Se tu trabalhar, né? Agora, só ficar enrolando, enrolando, daí não. Porque se tu mostrar a cidade, entendeu? Se tu mostrar... Tu vai mostrar a cidade pro Rio de Janeiro, pra milhares de pessoas. Tu acha que o prefeito, se tu for lá pedir uma ordem lá pra conversar com ele, né? Ou... Ou... Sei lá, com alguém. Tu acha que tu não vai conseguir? Tu vai conseguir, sim, entendeu? Acho que tu tá com a faca e o queijo na mão, tá? Tô muito feliz de tu estar na minha cidade, tá bom? Mostrar a minha cidade pro Rio de Janeiro e pro resto daí, né? Daí, ela fala sobre... Ela... Sobre vendedora, né? Em mercado, em lojas. Daí, ela... Ela... Ela acha que tem que cuidar... As vendedoras têm que ser mais agradáveis, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu acho que tu não sabe o quê que é trabalhar de vendedora, sabe? Eu já trabalhei de vendedora, mas a minha sobrinha trabalhou no mercado. É muito difícil, tá? As meninas sofrem muito. Não tem dia, não tem hora. Trabalha salvo, trabalha domingo. Eu acho que tu já começou pelo lugar errado, entendeu? Porque eu acho que... Tipo assim, tu disse que tu não pode ficar em pé. De faxineira, tu não pode, né? E eu acho que é difícil também trabalhar de faxineira, né? Tu não tem cara de faxineira, Nene. Dá licença, Nene. Tu é uma youtuber, Nene, entendeu? Se tu saber seguir o teu caminho certo mesmo, mostrar as maravilhas que tem aqui em Joinville, ou aqui na região, as praias. Se tu saber fazer isso, tu já vai ganhar o teu salarinho, entendeu? O teu salário bom. Porque, como diz a Giza, só se ela... Eu não entendo de plataforma, eu não tenho noção do que eu vou ganhar ainda, né? Porque as minhas visualizações é de amigos mesmo, né? Mas assim, tu que alcança mais, muito mais que eu, dobro, triplo e não sei mais, o que, para, né, Nene? Não precisa tu trabalhar de empregada, porque a minha irmã, minha sobrinha, trabalhava de empregada aqui, não empregada, de vendedora em mercado, assim, de caixa. Muito sofrido, Nene, muito sofrido, entendeu? Aqui, um negócio, sim, sobre isso, nem pensa nisso. Tira isso da cabeça, tá? Nene, aqui, quando tu chega numa loja, tu é muito bem atendida, tá? A gente é obrigado a dizer, não, deixa, eu tô dando uma olhadinha aqui, entendeu? Porque sempre tem um vendedor querendo vender, entendeu? Não é assim, igual, tu vem de outra cidade, tem cidade mesmo, que o vendedor fica sentado. Mas aqui não, tá? Aqui é muito bem atendido. Por isso que trabalho-se muito aqui, entendeu? Meninas, não querendo me alongar muito, daí ela fala, assim, né, que ela vai mostrar a cidade. Fico feliz, Nene, feliz. Quero o meu sonho, daqui pra frente, mostrar a minha cidade também, tá? Essa cidade é linda. Então, boa sorte, Deus que te abençoe, tá? Eu vi que tu tá um pouco tristinha, assim, mas isso vai se resolver, boba? Isso aí vai se resolver. Se quiser chamar eu pra fazer uma collab, tô aqui, ó. É, meninas, eu não tô babando o ovo, tá? Ela tá na minha cidade, daí não tem como, entendeu? Não tem como. Meninas, eu tô com a minha unha suja porque eu tava plantando flores e fazendo vaso de cimento. Eu tô trabalhando por fora aí, fazendo uns extras. Pra mim mesmo, claro. Então, Lene, seja bem-vinda, tá? Isso aí vai passar. Eu sei porque tu tá dando uma... Meio que parece que tu tá dando uma fugida dos problemas. Mas isso vai passar, entendeu? Eu sei que tu é muito família, que tu sente falta desse carinho de família, mas tua família é muito, entendeu? Eu acho também, assim, que esse negócio... Ah, é porque eu não te procuro, porque tu não me procura. Eu acho que a família dela devia tentar procurar e conversar e se entender. É minha opinião, entendeu? Porque esse negócio... Ah, é porque eu não te procuro, porque tu não me procura. Ah, é porque tu fez isso comigo. Ah, é porque tu fez isso comigo. Eu acho que isso aí, acho que é... É um pouco de... Eu vi a dona... A dona... A mãe dela falando, né? Que ela não quer... Ah, é porque mentiro muito, entendeu? Mas se ela é uma cristã, a minha mãe perdoava. Eu fazia cada coisa pra minha mãe e ela me perdoava e ela me pedia... Ela pedia perdão pra mim, entendeu? Ela pedia perdão pra mim. E eu sabendo que eu tava errada, né? Eu podia pedir perdão e ela pedia pra mim. E isso foi uma... Isso é uma coisa linda. Isso eu aprendi. Agora, depois de velha, a gente vai aprendendo, né? Antes eu já sabia que isso tava certo. Mas assim, ela pode fazer isso, entendeu? Não é também... Ah, porque não deu certo. As coisas podem se renovar a todo momento. Enquanto tiver vida, tem esperança. Então, eu quero... Tô muito feliz que a Lene tá aqui na minha cidade, tá? Uhul! Babam, menina! Quer dizer que essa cidade é linda. Tem emprego. O clima é maravilhoso. O clima de Joinville é maravilhoso. Meninas, eu morava no Mato Grosso do... Do Mato Grosso lá. É quente, 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 quente. Entendeu? É muito quente. Mas... É... Quando eles vêm aqui no verão, eles dizem que aqui é mais quente que lá. Entendeu? Mas tipo assim, dá uns três dias, uma semana de calorão. E depois é aquele clima... É bom. Aquele clima que tu consegue conviver. Não é um clima que tu sempre tá estafado. Entendeu? Então, aqui na minha cidade é maravilhosa, tá? Um dia ainda eu vou mostrar essa... Se ela não for, com certeza ela não vai, né? Mas no dia eu vou mostrar o que eu tô falando pra vocês desse queriri lá. Vou mostrar pra vocês de novo. Mas eu vou ver se eu consigo colocar... É... Porque os meus vídeos antigos sumiram tudo da minha... Da minha... Do YouTube. Não sei o que aconteceu. Vai até um certo ponto e os comecinhos do meu canal não tem os meus vídeos mais. Então, eu quero saber o que que aconteceu. E eu vou... Se é a hora que eu conseguir, eu vou mostrar pra vocês aquelas montanhas que eu tô falando pra vocês, tá? Que é lá no queriri, a coisa mais linda do mundo. É... Isso aí, tá? Meninas, obrigado pela atenção. Tô muito feliz. Começa a semana já com conteúdo novo, né? Ainda falando da minha cidade, né? Que Deus abençoe vocês, tá? Tchau.